Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito especial, gente. Socorro! Eu nem acredito que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Sério, tô emocionada. Gente, o vídeo de hoje é o quê? O retorno da Maisena. Aqui nesse canal, desde que eu assumi os meus cachos, passei pela transição, eu não gravei mais o vídeo. E, aliás, nem fiz mais a hidratação de Maisena. Vocês acreditam? E, assim, claro que é a primeira vez que eu vou usar ela no cabelo cacheado. Eu tinha que ligar a câmera e mostrar pra vocês se ela realmente vai continuar sendo a minha queridinha, mesmo com o cabelo cacheado. Por quê? Colou essa dúvida aí na minha vida. Como desde que eu era lisa, eu não fiz mais a hidratação, aquela da receitinha original, falei, vou ligar a câmera, vou testar junto com eles pra ver se no meu cabelo cacheado também vai aceitar, tá, gente? Lembrando que cada cabelo é um cabelo. Então, só com teste mesmo a gente vai saber se tal produto dá certo, se tal receitinha dá certo ou não, tá bom? Se você não sabe do que eu tô falando, se você tem dúvidas do quanto Maisena é importante na minha vida, essa daqui é minha cachorrinha, coisa mais linda de mamãe. E o nome dela é Maisena. Por quê? Porque nesse canal ela tá morrendo de sono. Ai, eu sou muito linda, eu sou muito linda. Né, Maisena? Eu sou muito linda. É até estranho na rua falar pras pessoas que ela chama Maisena. Mas enfim, por que que ela chama Maisena? Foram vocês mesmos, minhas leitoras, que deram a dica, porque um dos meus primeiros vídeos mais bombados foi a hidratação de Maisena. E tudo que tem Maisena a gente ama nesse canal. Então eu fiquei muito conhecida como... Com a Maisena. É uma história bem antiga, mas assim, gente, por isso que esse vídeo tá sendo muito importante hoje. Porque eu vou trazer de volta a Maisena pra ver se ela ainda é a minha queridinha. Será que ela é? Ou será que ela não é? Então bora lá, junto comigo, testar a receita de Maisena no meu cabelo novo. Bom, gente, então, ó, lavei o meu cabelo apenas com shampoo, tá bom? E agora, o que temos aqui, a nossa misturinha de Maisena, que ainda está morna. Eu adoro passar ela ainda morna. Não sei porquê, eu acho que dá mais resultado. Então ela tá aqui, ó, morninha, tô muito ansiosa. Opa, opa, opa! Antes de continuar o vídeo, você aí lembra como faz a receitinha de Maisena? Então bora recordar. Em um copo de água, você vai colocar duas colheres de Maisena. Tem que ser com a água ainda fria, tá bom? Antes de levar a panela. E aí mistura bastante. Lembrando que não precisa ser da marca Maisena, pode ser o amido de milho. Mistura bastante no copo com água fria e depois despeja na sua panela com fogo ligado, óbvio. E aí é só misturar bastante. Não pare de mexer em momento algum, tá bom? Pra não criar bolinhas. Depois que você passar o seu mingau de Maisena pra um recipiente, você vai colocar uma colher da sua máscara favorita, tá bom? E vai misturar tudo até ficar bem homogêneo. Eu tô usando essa máscara aqui, que é da SOS Cachos da Salon Line. Rícino e queratina, tá bom? Eu amo essa máscara, mas vocês podem usar a que vocês preferirem. E aí, ó, vai ficar nessa consistência aí, ó. Muito legal e pronto. É importante aplicar depois que você lavou apenas com shampoo. Porque o shampoo abre as cutículas do cabelo. E aí você vai o quê? Introduzir a sua hidratação pra depois fechar as cutículas de novo, tá bom? Então bora lá. Vou aplicar no meu cabelo mexinha por mexinha. Como vocês já sabem, já conhecem de cor, tá? Ela tá bem morninha. Eu espero que Maisena não decepcione o meu cabelo cacheado. Por quê? Porque eu amo Maisena, né? Então ela tem que dar certo em qualquer circunstância da minha vida. Gente, sério, ó. Eu vou nem falar nada. Meu cabelo tá super embaraçado. Porque eu só passei shampoo nele. E só de aplicar essa misturinha, ele tá super desembaraçando. Olha. Ai. Já tô gostando. Já tô gostando. Espero que o resultado dê super certo também. Olha, é muito difícil desembaraçar o meu cabelo quando ele tá só com shampoo. Ó. E eu tô passando os dedos entre ele. E tá super funcionando. Fiquei gravando com o celular, então não liguem, tá bom? Tô mostrando pra vocês de fato como eu faço no meu dia a dia. Gente, sério. Só de aplicar, eu já tô amando. Apliquei por todo o meu cabelo. Agora eu vou deixar a gente ir por 20 minutinhos. Enxaguar com condicionador. Enxaguar bem. E já venho pra gente ver. Gente, acabei de enxaguar o cabelo. Tô aqui desembaraçando. E assim. A princípio, não tem nem o que dizer. Ela continua sendo maravilhosa. Porque o meu cabelo tá mega desmaiado. E vocês sabem que eu amo esse efeito de quando o cabelo fica desmaiado. Assim, bem macio, bem molinho. Depois de uma hidratação. Então, tô muito empolgada pra ver o meu cabelo seco e finalizado. Então, tô aqui ó, desembaraçando. Só mostrando pra vocês. E aí, eu vou finalizar e volto para as considerações finais sobre essa hidratação. Quero ver tudo. Brilho, tudo. Sério. Mas ó, por enquanto tá mara. Vou finalizar, deixar secar e tal. E já venho, tá bom? Voltei! Finalizei o meu cabelo. Ele tá sequinho aqui, ó. E amores, olha o brilho desse cabelo. Olha o brilho desse cabelo. Tipo assim, eu tô sem palavras. Porque eu tô apaixonada. Peraí. Bom, gente. Voltei. Depois de finalizar o meu cabelo. Depois de seco. Seca com difusor. E tipo assim, né, meu amor? Não vou dizer nada. Só vou deixar vocês olharem o brilho que tá no meu cabelo. O volume, o movimento do meu cabelo tá simplesmente incrível. Como não me apaixonar cada vez mais por maizena, meu amor? Tô muito feliz que sim, a maizena deu certo no meu cabelo cacheado. Êêêê! Sério, gente. Tô muito feliz. Meu cabelo tava precisando de uma maizena. Se você tem o seu cabelo cacheado, liso, crespo, ondulado, use maizena. Faz o teste, tá bom? Então é isso, mores. Está mais uma vez mais que aprovado a nossa queridinha maizena. E me contem aqui embaixo qual foi a última vez que você fez a hidratação de maizena, hein? Se faz tempo, aproveita e faça. Porque ela é a nossa top 1 melhor hidratação caseira da vida, né? Nesse mês assim de férias, vocês sabem que eu tô de mudança e tal. Os vídeos vão ser mais gravados de celular, vlog. Eu espero que vocês entendam essa fase, tá bom? Mas não vou deixar de trazer conteúdos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.